A extensão rural trabalha principalmente no auxílio aos agricultores familiares na produção de alimentos. Mas não é só na produção que desenvolve inúmeras ações. A extensão rural também se preocupa em levar alternativas de consumo dos alimentos, sempre buscando por uma alimentação mais saudável e rica para as famílias. Hoje, a extensionista Vanessa Gnoato, de Santa Rosa, nos mostra como podemos fazer um bolo muito saboroso com aveia, nozes, passas e damasco. Vamos acompanhar? Sabendo que nós precisamos adotar cada vez mais uma alimentação saudável e integral, nós hoje vamos preparar uma receita de bolo integral de aveia, damasco, passas de uva e nozes. Para iniciar a nossa receita, nós vamos precisar de uma banana, três ovos, uma xícara de iogurte natural, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar mascavo, uma xícara de aveia, uma xícara de farinha integral e uma colher de sopa de fermento em pó químico. E aqui estão os ingredientes que nós vamos cobrir o nosso bolo. Nozes, passas de uva, maçã picada e damasco. Vamos inserir então no liquidificador a banana, picada em pequenas rodelas para facilitar, os ovos, o nosso iogurte natural, o óleo e o açúcar mascavo. Então, quanto mais nós colocarmos alimentos integrais na nossa alimentação, diminuindo os refinados, nós vamos estar enriquecendo e qualificando a nossa alimentação. Vamos então liquidificar esses quatro ingredientes. Nós vamos agora transferir a mistura do liquidificador para uma bacia e inserir as farinhas. A aveia laminada, lembrando que é importante a gente deixar os alimentos, as farinhas integrais incorporarem a água. Vamos inserir agora então a farinha integral. Farinha de trigo integral. Nós podemos misturar alguns minutos o nosso bolo. Notando que ainda a aveia não incorporou todo o líquido, nós podemos inserir mais um pouco de farinha integral. Ela deve ficar então a nossa massa nessa textura. E agora, por fim, nós vamos adicionar o fermento. Mexendo delicadamente. A química aqui já está acontecendo, né? O nosso bolo já está em processo de crescimento. E vamos transferir agora então ele para uma forma previamente untada. Por fim, nós vamos utilizar então os nossos ingredientes da cobertura. Poderíamos inserir a massa, mas aqui a gente optou então por distribuí-los em forma de cobertura. Esse bolo também nós podemos assar em forminhas próprias de cupcake. Outra forma de nós apresentar a nossa receita. Maçãs picadas. Já está dando água na boca, né? As uvas passas. E por fim, o damasco. Agora então estamos com o nosso bolo já com a cobertura pronta. Vamos então levá-lo para assar em forno previamente aquecido a 180 graus em torno de 30 minutos. E o nosso bolo está pronto. Vamos tirá-lo para ver como é que ficou. Está pronto o nosso bolo integral de aveia, damasco, nozes e passas de uva. Esperamos que vocês testem a receita e experimentem em casa. E cada vez mais utilizem alimentos integrais e frutas nas suas alimentações. Tchau, tchau.